Há mais de um século já estamos habituados aos filmes do gênero de animação. Habituados demais para termos a mesma ideia de sempre de que eles são sinônimo de filmes infantis. A essa altura nós temos que ter certeza de que animações não são só isso. São uma ferramenta para contar belas histórias e ótimos filmes. Um recurso que mostra o que filmes convencionais não podem mostrar. Imagens que dificilmente podem ser reproduzidas no mundo real e ganham vida numa folha de papel ou tela de computador. Mas vamos voltar atrás um pouco. Há mais de um século já estamos habituados aos filmes do gênero de animação. Consegue encontrar o erro nessa frase? Esse trecho foi dito por Brad Bird, diretor de O Gigante de Ferro, Ratatouille e Os Incríveis. E você percebe, não só pelos belíssimos trabalhos que ele fez, mas também pelo jeito que ele fala de animação, que ele entende a beleza dessa arte. Ele faz ótimos filmes, para adultos e crianças. Não é porque se tratam de animações que eles não podem ser feitos com cuidado e com paixão pela arte. Hoje nós temos dezenas de animações lançando todos os anos, numa grande indústria. Mas toda essa quantidade e rápida produção acaba deixando para trás a qualidade, abraçando fórmulas prontas e reutilizadas, resultando em filmes medíocres de animação todo ano. E parece que ninguém percebe. Isso porque nunca percebemos antes. Filmes de animação são vistos como simples filmes de criança. Basta inserir personagens coloridos e piadas bobas que você já tem um sucesso de bilheteria. Mas isso gera uma certa alienação do público infantil. É claro que as crianças vão gostar, sejam filmes ruins ou não, porque esse é o momento em que a gente não tem o senso crítico desenvolvido. Muitas das coisas que nós gostávamos antes, por exemplo, tem qualidade duvidosa. E se nós não percebemos hoje em dia, é por puro efeito nostálgico. Filmes que gostamos apenas porque nos remetem a boas lembranças. Por exemplo, eu gostaria muito de dizer que Space Jam, um filme da minha infância, é um bom filme. Mas infelizmente, alguns filmes não são tão bons quanto a gente lembra. Esse filme foi baseado em um comercial do Air Jordan, em uma parceria da marca com os Looney Tunes. O filme é basicamente um comercial. E se você parar para perceber, as coisas não mudaram tanto. Mas existe uma diferença sutil entre um filme bem feito e um ruim, perceptíveis até mesmo para uma criança. Não prestamos muita atenção, mas filmes bons deixam uma marca, tem um impacto. Por causa disso, eu consigo me lembrar muito bem da sensação mágica que era assistir pela primeira vez A Viagem de Chihiro. Mas não consigo dizer o mesmo sobre o terrível Garfield, por exemplo. O que não quer dizer que eu não tenha gostado do filme quando ele lançou. Até porque agradar uma criança não é difícil. Se você é uma criança e é apresentado a uma comédia preguiçosa e a ação incessante, já é suficiente para te entreter. Do mesmo jeito que você pode chacoalhar um brinquedo na frente de uma criança e que ela vai rir. Mas não existe substância nisso. Não existe aprendizado. Estamos apenas ocupando sua cabeça, distraindo com algo sem valor. Por causa disso, acostumar essa criança a filmes medíocres tem seu impacto negativo. Afinal, não é porque se tratam de filmes infantis que não deve haver qualidade. Garantindo uma experiência muito mais imersiva e que estimula a criatividade e inteligência. Mas então, o que faz uma boa animação? O que diferencia a boa animação da ruim? Sem dúvidas, Os Incríveis é um dos melhores filmes de animação do século. É quase impossível encontrar alguém que não tenha gostado. E também não é difícil encontrar alguém que, como eu, que tem muitas das falas do filme gravadas na cabeça. Fica frio aí! Eu só vou beber água. Tá ligado? Já bebeu sua água? Agora? Fica... Tô sabendo. Fica frio aí. Você tá esperando o quê? Não sei não. De repente é algum milagre. Eu também, guri. É, a capa e as botas. Nada de capa. Ô, não! Cadê o meu uniforme? O quê? Cadê o meu uniforme? Isso é ser memorável. Burge fez um trabalho tão bom na criação do universo que engloba o filme, que ele permanece na nossa memória e se torna icônico. Existem muitos outros pontos a se destacar com o filme no quesito estético. Não é um elemento tão difícil de se atingir quanto o resto. Temos muitos filmes em que o fator estético é muito bem feito, mas a estrutura do filme deixa de desejar. Como Hércules, que apesar de não ser um filme muito bom, consegue ainda ser memorável por causa disso. Mas é um fator importante que mostra o carinho que os criadores têm pela arte e adiciona conteúdo. Essa estética, que digo, é bem exemplificada no estilo de animação, na atmosfera do filme e na própria sequência de créditos. Esse estilo remete à arte minimalista dos anos 60 e carrega uma certa inspiração no grande artista Saul Bass, que é famoso por ter criado muitas dessas sequências para vários filmes conhecidos. O cenário é baseado na arquitetura Goody, popular da época. Tem uma certa influência em filmes de espião, como o James Bond de Sean Connery, sem falar que a temática dos super-heróis também é familiar ao período, embora a era de ouro dos super-heróis nos quadrinhos tenha sido antes dos anos 60, quando se iniciava a Era de Prata. Mas isso ainda assim tem tudo a ver com o filme, pois antes dos anos 60 era exatamente quando os super-heróis estavam em alta. O desenrolar do filme poderia ser visto como A Era de Prata. Outro elemento estético que merece grande destaque é a maravilhosa trilha sonora composta por Michael Giacchino, que captou a essência do filme em impressionantes composições de Big Bang Jazz, estilo de música conhecido pela presença de muitos instrumentos, quase como uma orquestra de jazz. Agora prosseguindo para a história, a coluna vertebral de quase todo o projeto. Não é uma história muito original, nós já vimos o plot de super-heróis sendo ilegalizados em Watchmen e mais recentemente em Guerra Civil da Marvel. Até os poderes da família Pira estranhamente se assemelham muito aos poderes de um certo quarteto. A história em si também não é uma grande obra literária, mas esse não é o foco. O importante é que ela seja bem escrita. E nesse caso, ela é. Os filmes da Pixar normalmente seguem uma série de regras de roteiro que garantem uma fórmula certeira para uma boa história e também seguem rigorosamente a estrutura dos três atos. Começo, primeiro clímax, revelação no meio, segundo clímax, terceiro clímax e resolução. Essa fórmula em si já é boa escrita, mas não é nada sem bom desenvolvimento dos personagens. Todos eles têm boas motivações, fator importantíssimo para que o público simpatize com o protagonista. Beto e Gelado querem reviver os dias de glória do passado. Helena quer ver Beto feliz e em família. Violeta tem timidez e problemas sociais no colégio. Flecha quer competir e detesta viver como um garoto normal. A abertura do filme nos engana de maneira genial, mostrando entrevistas dos heróis no passado e como seus desejos antigos mudaram. Às vezes eu penso em ter uma vida normal, relaxar e aí constituir família. Você tem que ir na mesa, Beto. A mulherada tá sempre querendo contar a identidade secreta. Eu digo, gata, tô nem aí pro teu alter ego quando tu tá de folga. Tu me diz que é a super, mega, ultra gata da parada? Tá legal pra mim, hein? Tamo aí. É minha. Ué, eu saquei por aí! Onde? Por que você quer saber? Porque sim! Ah, nem pense sair por aí e salvar todo mundo agora. A gente combinou esse jantar tem dois meses. As pessoas estão em perigo! A minha noite também! Sossego? Qual é? Tô no loja da forma, em briga de cachorro grande. Garotas, na boa. Deixar o mundo ser salvo pelos homens? Claro que não! Claro que não! Senta aí! Senta já! Ah, é isso? E o Alê? Ah! 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 No final, todos alcançam esses objetivos. Inclusive Beto e Helena, que revivem os dias de glória do passado, mas em família. Mas e o vilão? O vilão é um dos que mais precisa ser motivado. Já é um estereótipo batido vilões que são maus apenas por serem maus. Não existe essa maldade pura. Todos têm um objetivo. E não poderia ser diferente aqui. Apesar de Síndrome ser um vilão detestável, sem valor à vida humana, nós compreendemos seus motivos, porque vimos ele ser rejeitado pelo Senhor Incrível no passado. Isso é um vilão com profundidade. Olhando assim, Os Incríveis não pode ser visto apenas como um filme de crianças bobo, como muitos hoje em dia. É um bom filme. Ponto. Traz entretenimento para as crianças e para os adultos. Traz ação e piadas, mas traz temáticas adultas. Baseado nas próprias ansiedades de Bird em relação à família, trabalho, ter um talento e não aproveitá-lo para o bem. Traz temáticas como os problemas de um casamento, infidelidade, até mesmo morte. O filme não tem medo de mostrar para as crianças que morte é uma realidade. Nós vemos um cadáver de super-herói. Todos os super-heróis antigos morreram. O Senhor Incrível salva um homem de se suicidar. O vilão é sugado por uma turbina de avião. E tem essa cena que exemplifica isso perfeitamente. Lembram dos bandidos que vocês viam na TV sábado de manhã? Os da TV não são que nem esses aí. Eles não vão dar trégua porque vocês são só crianças. Eles vão matar vocês se tiverem chance. Essa decisão serve muito bem ao filme. Porque quando entendemos que no universo a morte é uma realidade, existe muito mais peso nas ameaças que o antagonista traz. Existe algo a perder. Existe muito mais em risco. Filmes que ignoram a morte não podem trazer ameaças depois. Já que essa ameaça não vai parecer real para nós. Temos aquele sentimento certeiro de que o filme não vai matar o protagonista. e nos sentimos seguros durante uma experiência que deveria nos impactar. Os Incríveis é o exemplo perfeito de um filme de animação que não subestima sua audiência. Que traz uma experiência agradável para o público de todas as idades. Não é um filme feito para arrancar dinheiro, para lucrar em cima de algo popular. Tendo dito isso, ainda existem sim muitos filmes bons de animação sendo feitos hoje em dia. E mesmo a sagrada Pixar não é mais tão impecável assim, com regras de roteiro ou não. Eu também não quero dizer que devemos recusar completamente esses filmes. Eu gosto de muitos deles independente disso. Em fatores técnicos, eles não são bons filmes, mas tem um valor emocional para mim. Acontece que também é preciso distinguir filmes bobos de grandes experiências cinematográficas. Experiências que realmente mudam o nosso jeito de pensar e nos adicionam a conteúdo. Atualmente, a quantidade de filmes que vêm sendo produzidos como se fossem produtos de uma grande indústria é massiva. Banaliza e distorce em uma forma de arte. Desperdiça o talento de grandes artistas envolvidos nesses projetos que não falam sobre nada. Não trazem mensagens profundas. Apenas a boa e velha moral da história. A animação é uma forma de arte. E deve ser tratada como tal. Apenas a boa e velha moral da história.